E aí e voltamos com mais Total War Lugu galera eu disse para vocês que eu ia acabar com Liu Biao nesse vídeo né e no vídeo anterior não deu para acabar com o desgraçado do Liu Biao a vamos colocar os espadachins aqui na frente venham na frente espadachins no Google você vai vir pelo lado do canto aqui ou não botar o Lugu para lutar que nenhum maluco esses lanceiros vão ficar aqui porque não tem muito o que fazer com eles crossbow vem aqui arqueiros vem aqui atrás e ativa a flecha de Fuego eu não vou usar mais coisas como pregos e aqui nessa batalha aqui porque não vai dar muito certo não tem você para cá tem você para cá eu acho que todo mundo aqui desse lado dá certinho não dá cavalaria aqui do lado Será que é bom usar no Google os cavalos vai ser isso que eu vou fazer vou deixar o Lugu aqui talvez eu use ele para invadir aqui ou não quem sabe vamos lá Eita E aí vamos embora e vamos meter flechada nos inimigos bom aqui não dá para dar um fake charge tem muito muito inimigo aqui com lança guarda lanceiro será que eu devia matar mandar o Lugu lá no meio acho que que eu vou queimar a torre dos inimigos aqui eu acho que dá para queimar as torres não dá ou vai bugar E aí a nossa tá dando uma travada pulgada aqui em em jogo zoado esse jogo é trol galera Total War three kingdoms é trol olha isso cara queda de FPS mostra a você e você para cá você e você para cá E aí E aí e os demais fiquem aqui os machadeiros e quem aqui enquanto a gente queima as torres e os crossbows comem o rabo dos carros acho que queimou as duas já né queimou já vamos queimar aqui aqui agora e pronto queimamos as torres mano valeu a pena e vamos lá logo vamos dar suporte aqui e dá para doer lá não dá para doer lá droga e vamos tirar as flechas de fogo já já não precisa mais conseguimos queimar tudo já e o arqueiros vem para cá e o crossbow vem para frente e o e-mail e tchau já que eu vou deixar já os dois aqui maluco e talvez eu vou conseguir matar esse cara aqui fácil vamos ver e não cai do cavalo no Google pelo amor de Deus vamos chargear esse capitão aqui e vai para o char já que agora a nossa luta perdeu muita vida luba uso da minha área e pronto conseguimos invadir aqui e tira a moral de geral e a grito do rugido aqui e vamos agora e vamos acabar com esses inimigos aqui mano não deixa ninguém fugir nossa ali a chuva de flecha cara eu amo total ou três kingdoms tudo nesse jogo é bonito até a chuva de flecha nesse jogo consegue ser mais bonita é mais bonita que nos outros total wars e o cara voltando mata ele luba mata aqui na frente e o meu general está sem cavalo tem problema não vamos ver o porradão que ele vai dar nossa boa o luba está matando o cara aqui nos cavalos eu acho que ele vai conseguir vamos subir aqui pegar o Liu Biao e o outro cara ali nossa já acabou aqui a batalha velho não é possível puts tem cavalaria sobrando aqui acabou mano os inimigos estão fugindo da gente agora vamos botar todo mundo aqui alinhado mas será que esse cara está voltando vamos matar esses capitães de lanceira aqui Vambora Olha os lanceiros correndo Viraram a bunda pra gente Eu preciso matar o Liu Biao, cara Vamos lá Vamos arregaçar o Liu Biao, ele vai morrer Ele não vai conseguir Tancar esses inimigos aqui, não Tá morrendo o Liu Biao Ah, ganhamos Vamos acabar com o Liu Biao agora O Liu Biao tem que cair, mano Nossa, que batalha rápida, né, galera Foi bem rapidinho essa batalha Vai morrer, Liu Biao, vai morrer Desça daí, seu corno Desça daí Corre atrás Eu não acredito nisso Ô, Lubu, Lubu tá parado Porra, Lubu Tá de palhaçada Desça daí, seu corno Desça daí Mata o Liu Biao Meu Deus Eles ficam parando Toda hora Meu, olha isso, cara Eles ficam bugados Eles param de correr atrás Olha isso Que estranho Mata logo esse velho Acaba com o Liu Biao Derruba Eu quero capturar ele Derrubei GG, vitória acirrada É nossa Já chega, né? Já chega, né, Liu Bial? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Kaihe Boi de madeira Ih, esses caras aqui eu vou libertar Vai, eu quero grana Acabou, né? Acabou Aê, Liu Bial destruído, cara Maluco Que demora, hein, galera Eu ganhei um novo Novo carinha aqui, ó Custo de espião Não, não quero isso, não Deixa eu ver aqui o negócio O quanto que falta pra eu virar rei Nossa, falta pouquinho, cara 443 Destruímos o velho O velho safado A raposa Eu poderia continuar expandindo Com o Liu Bu Pra destruir o Manhu E todos os outros caras Mas será que vale a pena? Será que não vale a pena A gente só vir até aqui E destruir os inimigos aqui? Vamos atacar isso aqui Vitória acirrada Será que vale a pena? Vamos lutar no campo de batalha, vai? Vamos lá, mais uma luta, galera Pra não perder muita gente Ok Eu acho que é melhor fazer uma Uma defesa aqui Bem normalzinha, né? Vamos lá Hum, beleza Estaca Fogo Eu vou manipular o inimigo Como eu sempre faço Pra ele me atacar pela frente Vamos lá Vamos lá Os porradeiros aqui Na frente Os arqueiros atrás Eles não tem flecha de fogo Infelizmente Eu não vou usar os dois generais Pra ir pra cima Porque eles são muito fraquinhos Eu vou usar só o Gao 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 Quem sabe mandarim aí Pô Comenta aí no vídeo Eu tenho golpe oculto Que eu reduzo a velocidade A armadura de alguém E eu uso no inimigo Cara, isso aqui é roubado É um ataque maneiro Beleza Vamos jogar Prego aqui na frente E vamos jogar aqui Vamos lá Eles não vão vir pra cima, não Eles vão ter que vir pra cima Porque eu vou lá com o cavalo Cadê minha cavalaria de camponeses Olha isso, mano Não dá medo nenhum Mas é tão legal Poder ter essa variação De unidades, né E nos outros Total Wars mais antigos Quem jogou Rome Shogun Camponês Era merda, né Tipo, era a unidade Que vai defender a cidade Se você não tiver Nenhuma guarnição Lá dentro Nesses Total Wars aqui Parece que eles estão fazendo Mais uso dos camponeses De acordo com a cultura da China, né Deixa eu ver aqui O que tá escrito aqui Esses camponeses montados Abraçam esta chance Única de atingir a glória Eles avançam em direção Ao oponente E caçam os inimigos fugitivos Eles são bons em flanquear São bons contra armadura Eles são muito bons Eles são uma unidade barata E boa de se ter Vale a pena ter Até mais um deles aqui Eu tô com três apenas Vamos atacar esses malucos aqui Os arqueiros deles E atacar alguns pelas costas A gente acaba com eles Muito rápido Eu só não sei se a velocidade Deles é boa, né Eles parecem ser Uma cavalaria lenta Eles estão correndo A 95 O general corre a 97 É uma pequena diferença Mas o general Tá bem mais na frente Não sei se vocês estão conseguindo ver Eles não tem escudo também, né O que causa um problema aqui Na hora de desviar De projéteis Caramba, velho Por onde é que eu vou? Olha isso, cara Olha como eles cercam a gente Beleza Vamos chargar aqui Que a gente pega pela lateral Que chargamento do Mito, hein, mano Pegou até os lanceiros aqui Vamos lá Vamos fazer fugir Não precisa ganhar aqui Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Os caras estão cercando a gente Se ficar preso Morre aqui Recua 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 pra cá Pra poder chargar Aqui na lateral Vou tentar causar Um estrago mínimo Aqui neles Ó, aqui Que eu molho Aqui vai tomar Eles correm pra cima É engraçado Pronto Morreu bastante Aqui matou 14 Matou 24 Matou 30 General matou 28 GG Uma cavalaria Um arqueiro já era Fugiu Um batalhão de arqueiro Se foi Ele se foi Vamos pegar esse cara Aqui agora Aquela cavalaria Ficou presa Já era Morreu Mas essa daqui Dá conta Mata aqui Cai na porrada Vai fugir Vai fugir Vai fugir Fugiu Boa Fugiu Conseguimos Caramba Não sei como A gente tá conseguindo Vambora A gente agora tem que pegar Esse arqueiro que tá aqui embaixo De cima tá muito bem protegido Tem um núcleo ali Protegendo o cara Ou eu pego essas milícias De lanceiros Né É uma boa também Ó Vamos pegar eles Não Eles tão esperando a gente Agora dá Pronto Tem que matar Essas milícias De lanceiro Pronto Fizemos geral Kujima Com o rugido Do O rugido Do dragão Rugido da besta Eu sempre confundo Essa habilidade Enquanto isso Ninguém tá atacando O nosso exército Que é o Que é o alvo Aqui né Vambora Milícia de gi Capitão O guerreiro lanceiro Não tem nem como A gente lutar Ele é muito forte Será que tem como? Opa Tomou nas costas Toma Beleza Essa aqui tomou Todo o charge Nas costas Nem conseguiu fazer nada Fugiu Ótimo Esse aqui vai tomar também Vamos sair daqui Pra gente não cair no chão Sai, sai, sai Caramba Quase que eu tomei aqui Vambora Vambora Perdemos uma cavalaria Droga Vamos perder mais uma agora Pros arqueiros inimigos Eu quero ir pra cima dos caras Com essa cavalaria Que restou aqui Mas eu acho que vai dar merda Vamos lá Eu acho que a gente consegue matar um monte Vamos usar o rugido Eu só quero fazer arqueiro fugir Mano Ó, fugiu um Arqueiro é o nosso problema Com aquele Com esse exército aqui Se eu fizer fugir esse aqui Droga Não vou conseguir Será que consigo? Mata Cara, chargou errado, mano Chargou o capitão de infantaria Acho que eu vou embora, né? Eles não vão vir pra cima da gente, não? Eles vão vir pra cima da gente ou não vão? Cara, eles não vêm pra cima, velho Que negócio mais chato, cara Eu tenho que ficar usando meu general aqui Pra matar os caras Porque eles não vêm pra cima Olha isso Eu só não quero cair do cavalo Eu não quero cair com meu cavalo Toma Falta matar aqui Rugido da besta Aê Fizemos fugir Beleza Mas fizemos fugir Ele vai vir pra cima Se não vier pra cima Do que que adianta? Vamos vir pra cá Eu acho que não adianta nada isso aqui Ah, não vem pra cima Que jogo merda, cara Tá bom, vamos lá Vamos vir pra cá, pra trás Vamos vincar pro lado aqui Vai quebrar as barreiras Mas não tem problema não Vai Quebramos tudo aqui, mano Os caras não vêm pra cima Vamos lá Pronto O cara tá descansando aqui Ele tá sem fôlego Vamos deixar ele andando Vamos deixar ele andando Enquanto isso a gente Charja pra cá E acaba com os caras ali Agora eles estão vindo pra cima Ou não Eles não estão vindo pra cima Eles vão tomar muita flechada Eles vão aprender a vir pra cima Lanceiro não tem escudo Então eles vão Vão ser arregaçados Pelos arqueiros aqui Vamos lá Cadê? Golpe oculto? Cadê? Como é que funciona esse golpe oculto? Eu tenho que tá Próximo de um inimigo Provavelmente, né? Vamos lá Vamos meter flechada neles Eles vão andar pra cima da gente Eles vão ser obrigados Acho que acabou, né? No que eles começarem a tomar perdas Pros arqueiros Eles vão ter que vir pra cima Pera, tem arqueiro que não tá atirando Vamos lá Mais pra frente Tem gente que não tá atirando, cara Que troll Aí, eles estão vindo agora pra cima E eu tô inigualável Vamos ficar aqui Vamos pegar pelas posses Nossa, tadinho Mano, tá morrendo tudo já Deu pra ouvir um respiro, né? Do inimigo Parece que eles estão cansados também Charge aqui Charge aqui O capitão de infantaria Vamos ver a porradaria comer, galera Nossa, foi boa Tira a moral geral Ajuda aqui Pronto, um já foi Um já foi Outro já foi Ganhamos GG, mano Caramba, cara Que loucura, hein? Acho que nem tem muito o que fazer aqui Vamos só finalizar aqui Olha quanto que a cavalaria matou 132, 73, 93 Meu, é muito inimigo, cara Vamos lá É nossa, é nossa cidadezinha aqui Beleza, protetor do status quo Reposição, influência de comércio Caramba, quanta grana, velho 8 mil Quanta grana, meu amigo Vamos continuar avançando pra cá Com a linha de upgrade aqui Pra poder ganhar o Compostura que libera a flecha flamejante O nosso comandante aqui Golpe Despera Caramba, isso aqui aumenta o ataque O alcance do ataque dele em 100% Então ele vai dar uma porrada Que vai pegar muito mais longe Que isso Que isso, cara Só personagem forte aqui Aqui tem um cerco, né O que a gente faz aqui? Sendo muito sincero Olha lá A graça tá diminuindo O imperador não gosta de mim, cara O imperador não gosta de mim Mesmo eu destruindo o O O O cara que o babaca O imperador não gosta de mim Deixa eu ver uma coisa aqui Eu vou ter que lutar agora Contra esse inimigo aqui no campo de batalha Não tem muralhas aqui, não Pra eu me defender, não Isso é foda, galera Eu queria lutar contra esse inimigo Eu vou ter que lutar contra ele no campo de batalha Eu queria lutar na muralha Eu não vou poder Eu tenho chance de ganhar isso aqui Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver aqui os itens do meu Do meu general aqui Espada mais ou menos Deixa Cavalo É, ele tem itens bons Ele é um bom comandante Eu vou usar ele pra atacar Não agora Deixa eu ver um negócio Esse cara aqui tá longe Vamos dar upgrade nas coisas Diminuir a alíquota um pouco Pronto Desse jeito a ordem pública volta a ser normal Peixe Eu já tenho bastante comida Vamos dar upgrade em algumas cidades aqui E botar elas nível mais alto Alojamento aqui Pronto E comida Comida é importante a longo prazo, né? A gente vai dando upgrade nas coisas E vai ficando sem comida Cobrança de imposto Apoio estatal Vai, produção de alimento aqui Precisa aumentar Cara, gastei toda a grana É Eu vou lutar essa batalha aqui Com esse cara aqui Vou defender nosso terreno Ô, peraí Peraí, peraí Quem é esse cara aqui? Que eu não sei quem é Eu tô em guerra Vamos ver aqui Eu tô em guerra com quem? Menho Lady Zhurong Mulu Zhang Hong Zhang Hong Eu nem sei quem é você, irmão Você apareceu do nada E me atacou Você com certeza tá errado Você é burro Ahn... Cadê? Zhang Hong Por que você me odeia? E se eu quiser paz com ele? Eu não consigo? Beleza, eu não consigo fazer paz com você, né? Que cara chato, né? Que cara chato Do nada ele me atacou Eu vou ter que me defender dele Vamos lá Ele só tem espadachim Arqueiro Eu acho que eu consigo acabar com as unidades dele nessa luta aqui Vamos salvar Olha Não é que a gente tá bem? Vamos lá Vamos fazer a batalha bem na colina aqui A vantagem territorial é nossa Torre aqui As torres atrás É melhor Faz aqui um Uma parada fechada Fechada Aê Vambora É o seguinte Eu posso esperar chegar em mim Ou eu posso ir até ele Eu acho que eu vou esperar chegar em mim Porque a minha guarnição tá aqui Olha meus espadachins, cara Informação Que legal Que bonitinho isso, cara O escudo parece uma peneira Eu acho que eu não vou usar esse general Pra fazer o que eu queria, não Vamos vir pra cá Vamos lá Lanceiros aqui na frente Arqueiros aqui atrás Bem no meio das torres Cara Eu vou usar sim Cadê minha cavalaria? Cavalaria e general Vem junto Meu general tem um ataque bom Doze O de lá tem cinco Ela tem quatro O general tem um ataque bom Cem por cento de moral Ele vai bufar a cavalaria Que tem setenta e sete de dano Cavalaria de sabre Não é milícia, galera Cavalaria de sabre É bem roubada Não é aquelas cavalarias Fraquinhas, não Eu acho que aqui é nosso Se a gente fizer direito A gente ganha Olha essa vila de casas Que bonitinha Nunca tinha reparado As casas feitas Bem É uma casa Ou é coisa pra guardar Alguma coisa aqui dentro Acho que é pra guardar coisa, né Vamos lá Minha cavalaria Acho que é ruim, né Oh, ele corre rápido Ah, ele tem o bônus aqui Velocidade Aliado da natureza Ignora penalidade de floresta Cara, comandante com cavalaria de espada Ignorando penalidade de floresta É uma coisa muito boa nesse jogo Eu raramente pego um comandante com cavalaria Eu pego a maioria um vanguarda com cavalaria Porque eles tem as melhores cavalarias do jogo Mas alguns caras tem cavalarias muito boas Sendo comandantes Vale super a pena Atacar pelas árvores Em segredo Vamos lá, Liu Zhang Ele tem empurrão poderoso Inabalável Ah, não Ele não tem empurrão poderoso, não Vamos atacar esses arqueiros aqui Tudo milícia Ataque esses milicianos do Rio de Janeiro Eu não tenho nenhuma habilidade Posso até duelar com a mulher, mas não vale a pena Ela é muito forte Ela vai me matar Vamos atacar aqui o arqueiro Aí, fugiu Boa Ataque esse aqui agora Faz fugir O jogo não leva em conta as estratégias Múnicas que a gente tem pra fazer Por isso que a gente tem sempre que lutar manualmente Vamos fazer fugir aqui Vai fugir Fugiu Ataca aqui embaixo agora Ih, não fugiu ainda não Pode, maluco Vai embora Foi embora Agora ataca esses arqueiros de baixo aqui Como é que tá aqui? Já chegou todo mundo? Já chegou todo mundo É nosso isso aqui, maluco Preguinho Olha ele humilhando o cara Essa é a sua primeira batalha Muito bom Caramba, mano Quem foi que mandou me atacar, cuzão? Olha os cavalos arregaçando seus arqueiros aqui Socorro Socorro Ah Mamãe Mata aqui, maluco Pronto Vai, gordinho Aê Tá aí uma facção boa pra gente jogar O Liu O Liu Zhang Acho que o pai do Liu Zhang É o... É um outro velho lá no sul da China No mais pra cima É um cara bom pra gente jogar Terminando a campanha do Xixi Se eu não trouxer outro jogo pro canal Eu jogo com ele Eu tô esperando lançar os RPGs, galera Eu tenho feito o Total War Porque eu adoro o Total War E... E... É isso Mas eu queria muito trazer uns RPGs pro canal É que não tá lançando RPG bom Sinto muito, galera Ou a gente joga RPG no canal Ou a gente joga Total War Total War Three Kingdoms A campanha do Lubu tá foda Pisa nesses caras aqui Faz fugir Essa porrada Acabou Fizemos fugir já Não vou lutar com você Agora acabou, né? Acho que chega A gente matou o máximo que deu aqui Eles não tão atacando a gente Esse cara tá cansado Esse cara tá sem fôlego Vamos se recuperar aqui no canto Tá todo mundo vindo aqui pra cima Que é o certo Essa milícia de lanceiros montados Vai dar trabalho pra gente Cara, duelar com a mulher Seria sábio Ela é forte, cara Olha isso Ela tem bônus de aliado próximo Para de me chamar Toda hora pra duelar Eu vou embora Eu vou embora, cara Vamos lá Vamos acelerar Acelerou o coração Vamos pra cá Para de me Cara, que mulher chata Chata, né? Modernete Modernete chata, velho Quer duelar comigo? Quer duelar? Não quero Mulher chata, velho Ué, os pregos sumiram aqui Ih, os pregos sumiram Os pregos que eu joguei aqui Vou jogar aqui Pronto Joga aqui Ué, sumiu mesmo? Pera aí Ih, maluco Sumiu Ah lá As flechas já estão arregaçando Os caras aqui, mano Vou tacar fogo aqui Putz, eles vão Olha isso, cara Olha como é bom poder Mesmo o inimigo ignorando a estratégia Que a gente planejou pra ele Ele se ferra Porque ele vai ter que passar por aqui Tomando fogo Na lateral, olha Tomando fogo não, né? Tomando flechada Que não deixa de ser fogo Vamos passar por aqui Quebrei a barricada Não tem problema Vamos atacar aqui Pronto Esse cara vai fugir Esse cara já era Boa Fugiu, infantaria Já era Vou atacar esse maluco aqui Será que consigo matar ele? Ele queria tanto matar minha cavalaria Agora você vai lutar comigo Filha da puta Vamos lá Vamos bater nele Bate nele, gordinho Toma Toma Para deixar de ser trouxa Bate nele, gordinho Bate nele, gordinho Bate nele Toma Para deixar de ser trouxa E para lá de comer flango Flango Flango, Faber Saúde Toma Vai morrer Dá mais um, gordinho Coxinha de flango Coxinha de flango Do chinês Bolinho Bolinho de flango Dá mais um Pim Mano, mais um Ele morre Caraca, não morreu Mata ele Fugiu Filho da mãe, cara Morrer não morrer Que é bom não morre, né? Filho da mãe A gente tem dano Ele é fraco Mesmo ele tendo a passiva De ficar mais forte Ele não tem dano Para peitar Muito cansado Os caras estão tipo Muito cansados Aqui Só o general Que está bem de saúde Os outros são tudo Cansadão Olha isso, cara Ninguém ataca A gente Vamos virar Os arqueiros Aqui A estratégia Devia ter funcionado Esses caras Não querem atacar Eles não querem brigar Eles perderam A vontade de lutar Nossa, esse cara Vai tomar muita flechada Essa unidade É impressão minha Ou o escudo Protege o cara Mesmo quando ele está De costas Vou bater nessa mulher Aqui, cara Bater em você Minha tia Enquanto os caras Vão tomando flechada Eu vou bater aqui O problema é ficar cercado Ficou cercado Morreu Ganhamos Ganhamos isso aqui Fizemos dois fugirem aqui Ó, ó aqui Vamos tacar fogo Nessa merda aqui Morreu aqui Já era Ganhamos Essa daqui Essa daqui Está vindo Ela vai Ela vai parar de charjar Ela vai parar Filha da mãe Para de charjar Aê GG, mano Ah, ganhamos Ah, sai fora Quer me trollar, jogo? Ah 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 Nunca subestime O nosso poder Vai embora Pronto Ele vai fazer mais um ataque Eu tenho quase certeza Esse maluco tem cara de ser o babaca Que dá Que dá aquele segundo ataque Vamos pegar a passiva aqui Caramba Cessar fogo O que isso aqui faz? Dá resistência a dano Imobiliza os inimigos Caramba Ele dá resistência a dano Imobiliza todo 33% do ataque corpo a corpo de geral Ele Caramba, mano Que habilidade interessante De se usar Ah Eu posso atacar esse cara aqui Enquanto ele está Desse lado aqui Mas aí A guarnição Provavelmente não vai me ajudar A guarnição está longe, né? Cara Não tem como fazer nada não, imperador O imperador vai me odiar pra sempre Diferente daquelas campanhas Onde o imperador nos ama Aqui ele nos odeia Foi mal, imperador Foi mal Not my fault, imperador Isenta aqui de imposto Os caras não geram nem grana Essa fazenda aqui E vão passar o turninho Ou a gente recruta mais alguém? Deixa eu recrutar mais uma cavalaria De camponeses aqui Não, não vale a pena não Vou ficar sem grana E se eu trocasse esses caras Por arqueiros normais? Não tem nem como Não tem nem como É tudo É tudo arqueiro Merda ou balestreiro Vamos passar Aê Uma sanção sumiu, tá? Uma sanção contra nós Sumiu Que foi a de Renda de campesinato Cara Eu começo a pensar aqui agora Que Jogar de lubu É estar no easy mode Porque Não é que é estar no easy mode Meio que Olha Olha a facilidade Que eu tô tendo De esmagar os inimigos Tá ligado? Pode ser que não seja Easy mode Mas definitivamente Ficar bufado Com as coisas E E fazer a facção Resolver os problemas Tudo na briga É muito mais legal Vamos fazer um cerco aqui Continuar conquistando As terras do Iwanshu Se a gente destruir O Iwanshu Ducado de Zong Ah, é Ducado de Zong O nome Ah, esse exército aqui Era dele Não, não é dele não Esse exército aqui É de outro cara Vamos destruir esse cara Vamos lá Derrota corajosa Derrota corajosa Você tá de sacanagem Comigo, velho Ariel de Brincation With me, man Tá bom Vamos recuar Eu não tô com vontade De lutar com ele agora, não Vamos vir pra cá Talvez eu recrute Os arqueiros Milícia de arqueiro Vou recrutar Dois palestreiros Pronto Agora a gente tá preparado Pra fazer umas defesas É o seguinte O Manhu Ele veio pra cá Ele veio atacar O meu vassalo Vamos vir aqui Talvez a gente tenha Que atacar esse selvagem Aqui, galera O Manhu Não existia No jogo Há anos atrás Então as mecânicas Dele meio que Não estavam presentes Mas agora Elas estão E Ele dá um medinho Sabe Dá um medinho Você ter o Manhu Existindo Pelo sul Ali atacando Vamos pegar esse exército Aqui Vamos vazar Desse lugar Aqui Não vamos ficar Aqui Mantendo a ordem Pública Desse lugar Não Eu vou Inclusive Desfazer isso Aqui Fazer ordem Pública E vamos Vim pra cá Com esse cara Aqui Pra gente Conseguir Destruir O cara Ali A gente Vem pra cá Vamos passar O turno Mais uma vez Tem por que Esperar Não Ou a gente Faz um acordo Trade Império Han Ah cara O Império Han Me odeia Eles querem Terras Ah não Desiste Sai fora Vou fazer isso Não Sanse Quer formar Uma coalizão Comigo Poxa Cara Mas aí Quem são Seus inimigos Ah não Não Eu vou Rejeitar Ok Tamo bem Os bárbaros Ali Fizeram Seus acordos Ali Os selvagens Eu acho Que eu consigo Atacar o Menru E acabar Com ele Aqui Vamos lá Vitória Incontestável Menru E seus Elefantinhos Não são Pares Para o Lubuzinho Caramba Eu perdi No duelo Pro Xceli Que é o irmão Dele Eu não Você Você não Vai ser Meu soldado Não Vai embora Vai embora Também Vou manter O impulso Ah Acabamos Com o exército Dele Acabamos 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 com o exército Do Lubu Do Lubu Não Do Menru Tadinho Dano de Projéteis Vamos pegar Isso aqui Dano de Projétil É muito Importante Para esse Personagem Aqui Que está Com a gente Eu poderia Já está Na hora De substituir Ele pela Jiao Shan Né Mas Não Ok Ah 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 Mano Mano Eu vou voltar O turno Aê Menru E seus Elefantinhos Tchau Não Não vou nem lutar Isso aqui Incontestável Ah Vai embora Impulso Pronto Derrotamos o exército Do Meiru Ele não tinha para onde ir Ele foi Esmagado Vamos lá Vamos pegar Dano de Projétil Para esse cara Aqui E eu vou continuar Ah Vou vir para cá agora Para o território Doji Esse cara Vai acabar Comigo Se eu não Vier para cá Eu até Posso vir Mais para cá Cara O território Dos Naman É uma merda Vocês estão ligados Né É horrível Se movimentar Por esse território Aqui Ah Vou destruir Esse cara Aqui Ah Correu de mim Né galera Agora ele correu Galera Olha San Que otário Morreu Toma Cruzão No que eu era No que eu era Pequeno Você implicava Comigo Agora que eu sou Grande Você corre Né Ganhou um cavalo Bom Vamos manter O impulso Agora vamos pegar Esse cara aqui E vamos mandar ele Para cá Para esse Para esse lado Aqui Para a gente conseguir Se defender Melhor Do inimigo Que vai vir Para cá Esse cerco Aqui É nosso Também Vitória Acirrada Cara Eu vou delegar Não precisa lutar Não Por que eu não vou lutar A gente está com 10 de impulso A gente vai regenerar 40% Vai ser rápido Beleza Fama e fortuna Capturamos Vamos só ocupar É nosso Estamos com o máximo Aqui de fama e fortuna Para Para a nossa facção Ganhou um cavalo Uma armadura Merda O cara Que estava Vindo para cá Eu vou fazer ele Passar pelo Território do Rio Não estou nem aí Vambora Pode ir Malo Vai Pode ir Vou equipar Nele a armadura Que eu peguei Verde GG Ele até parou De rir Ficou até mais sério Opa Me deram uma missão Deixa eu ver aqui Não tem muito O que fazer aqui não Aquele cavalo Que eu ganhei Deixa eu ver Vou equipar em você Maravilha Agora você tem um cavalo Bonito Que viadão Bonito Vou recrutar Mais um Esmaga Acampamento E Dois balestreiros Aqui Pera Ele tem Tiro ardente Dá para recrutar Dá para mandar embora Esse arqueiro aqui E recrutar uns Umas três balistas Ou três Trabucos Três Trabucos Vambora Três Trebuchês Três Trebuchês Vai ser o suficiente Para Para a gente conseguir Aguentar As porradas Depois que a gente Acabar com ele A gente vai Talvez destruir o Liu Bei Olha só Eu não sei Eu estou na dúvida Eu preciso trazer o Lubu De lá de cima Para cá Para baixo É uma É uma Coisa que a gente Vai ter que fazer também Bom Eu vou encerrar por aqui Galera Caramba Nesse vídeo tiveram Algumas batalhas A gente destruiu Uns inimigos Iniciou a guerra Acho que foi no vídeo passado Ou foi nesse Foi no passado Que a gente iniciou a guerra Nosso império está crescendo Eu pensei que a gente Fosse virar rei Mas falta tipo Pouquíssimos pontinhos E é isso Eu não sei como Vassalar alguém Antes de encerrar aqui Acordo comercial Não Criar vassalo Liu Yan Sanse Deixa eu ver Liu Yan Que é o velho aqui O Liu Yan Ele sempre aceita Virar vassalo Ele quer terra Que é essa terra aqui Que eu capturei Ele quer que eu pague ele Olha Liu Yan Ele é amigo do Matang Putz Ele é É bom ter esse cara Como vassalo Não é? Vamos pegar ele Como vassalo GG Eu dei pra ele Uma grana Faz paz aí Faz paz aí Faz paz Pronto GG GG galera Fechamos o vídeo Com chave de ouro Temos um vassalo E é isso Vejo vocês no próximo episódio De Lubu Tchau 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 Tchau